Liturgia Diária Primeira leitura Atos capítulo 18 versículos do 9 ao 18 Leitura dos Atos dos Apóstolos Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão Assim Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus Na época em que Galeão era proconso na Acaia, os judeus insurgiam-se em massa contra Paulo E levaram-no diante do tribunal, dizendo Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou aos judeus, dizendo Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa Mas, como é questão de palavras, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos Eu não quero ser juiz nessas coisas E Galeão mandou-o sair do tribunal Então todos agarraram Sóstines, o chefe da sinagoga E espancaram-no diante do tribunal E Galeão nem se incomodou com isso Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto Despedindo-se dos irmãos, embarcou para Síria Em companhia de Priscila e Aquina Em Sencreia, Palmo raspou a cabeça Pois tinha feito uma promessa Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Salmo 46 O Senhor é o grande Rei de toda a Terra Povos todos do universo Batei palmas Gritai a Deus aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor O Deus Altíssimo O soberano que domina toda a Terra Os povos sujeitou ao nosso julgo E colocou muitas nações aos nossos pés Foi Ele que escolheu a nossa herança A glória de Jacó, seu bem amado Porém, entre reclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Salmo diai ao nosso Deus Ao som da harpa Salmo diai ao som da harpa Ao nosso Rei Evangelho João, capítulo 16, versículos do 20 ao 23 a Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se transformará em alegria A mulher, quando deve dar a luz Fica angustiada porque chegou a sua hora Mas, depois que a criança nasceu Ela já não se lembra dos sofrimentos Por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo Também vós agora sentis tristeza Mas eu hei de ver-vos novamente E o vosso coração se alegrará E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria Naquele dia Não me perguntareis mais nada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Reflexão do dia João Carpátio A vossa tristeza converter-se-á em alegria De que nos serve cair na aflição A nós que não cessamos de rezar e de cantar Se aqueles que não rezam nem velam Estão cheios de alegria Rejubilam, prosperam E passam com toda a vontade por esta vida Como diz o profeta Eis que se constituíram casas estrangeiras E vemos-a nas fenizes E acrescenta Tais são as coisas que os servos de Deus denunciavam Eis que sabem Temos de perceber, contudo Que aqueles que são afligidos Aqueles que são duramente atormentados Aqueles que, por tantas provas Trazem em si o testemunho do seu mestre Nada sofrem que possam surpreendê-los Pois eles ouviram anunciar no Evangelho Chorareis em lamentar-vos-ei Enquanto o mundo se alegrará Mais um pouco, porém E eu visitar-vos-ei Através do Consolador Dissiparei o vosso desânimo Reanimar-vos-ei Com o pensamento da vida E do repouso semestres E com as doces lágrimas Que vos faltaram nos poucos dias Em que fostes tentados Dar-vos-ei o seio da minha graça Com a mãe Dar-vos-ei o seio ao bebê que chora A vós Que ficastes esgotados com os combates Fortificar-vos-ei pelo poder do alto A vós Que fostes cobertos de amargura Comumular-vos-ei de doçura Como Jeremias afirma nas lamentações Quando fala da Jerusalém Oculta em ti Virei ver-vos E o vosso coração Rejubilará com esta visita secreta A vossa aflição Será mudada em alegria E ninguém poderá tirar-vos Essa alegria Oculta em ti